E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marlon do canal X-Gamer, trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje a gente vai ver imagens vazadas de GTA 6, pois é galera, tá bem cedo pra isso, mas segundo um canal que tá vazando essas coisas, isso já tá acontecendo porque a Rockstar já tá em produção do GTA 6, segundo ele. Enfim, a gente vai ver essas imagens aqui nesse vídeo, mas vocês já estão ligados, quem faz parte dos moleques, driva pra like e vamos lá pro vídeo. Bom galera, eu não gosto de começar os vídeos já sugerindo outros, mas dessa vez é interessante lembrar que, algumas semanas atrás, eu fiz vídeos falando sobre o GTA 6. O primeiro foi sobre quando o GTA 6 deve sair, e eu chutei depois de levar vários fatores em consideração, que ele deve ser lançado em outubro de 2019, ou perto disso, o vídeo tá aí na tela. E o segundo foi falando sobre a Rockstar contratando funcionários, postando vagas de emprego no Twitter, mostrando que a empresa tá trabalhando duro em algum projeto, o vídeo também tá aí na tela. Mas dessa vez, os vazamentos de GTA 6 vão além dos limites, já que um carinha por aí, dono do canal XXII, ou seja, 22 em números romanos, tá vazando algumas imagens que, segundo ele, são do próximo GTA. Quem replicou essa informação primeiro foi, mais uma vez, meu parceiro Luiz, do canal Lumijin, que triou-se um vídeo super completo sobre o assunto também, confiram o link dele aí embaixo. Esse canal, 22, faz vídeos muito misteriosos, com thumbnails escuras e vídeos bem curtos, às vezes com apenas uma imagem neles, que ele diz ser sobre o desenvolvimento do próximo jogo da franquia GTA, GTA 6, ou seja lá como for se chamar. Agora, como ele tem acesso a essas supostas imagens vazadas, é uma grande incógnita. Será que ele trabalha na Rockstar? Será que ele conhece alguém que trabalha lá dentro? Ou será que ele conhece alguém que conhece alguém que conhece um tio que é irmão do primo de alguém que trabalha na área de faxina do prédio da Rockstar? Sei lá, cara. As possibilidades são infinitas. Como esse cara teria acesso a essas fotos? Mas elas realmente podem ser verdadeiras. Podem com várias aspas no meio, né galera? Enfim, como diria o da Atena, eu quero imagens. Então roda aí as fotos do tal GTA 6 que podem ter vazado do desenvolvimento do game. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como vocês viram, algumas imagens fazem referência a São Francisco, então nem o próprio Canal 22 tem certeza se vai ser mesmo em Vice City. Para quem não sabe, Vice City vai ser uma paródia de Miami como era lá no GTA Vice City. Algumas dessas imagens vieram do Lumijin, como eu já citei, e outras eu encontrei vasculhando em fóruns. Mas realmente tá na hora da Rockstar começar a pensar no GTA 6, então essas imagens poderiam ser verdadeiras. O ciclo do GTA 5 tá quase se fechando, ele vai completar 3 anos agora em setembro, e eles devem anunciar um game da Rockstar San Diego muito em breve, como é no caso com muitas chances pro Red Dead. Mas eu já falei bastante do Red Dead aqui no canal, já tem vários vídeos aí, o foco desse vídeo é GTA 6. Mas o mais estranho sobre esse Canal 22 é que os vídeos simplesmente foram deletados recentemente, ou talvez ficaram privados ou não listados, tornando impossível ver o conteúdo com as tais imagens e tudo mais. Essas imagens mostradas aqui foram postadas no site de hospedagem de fotos, Imgur, pelo próprio Lumijin, mas não podem ser vistas mais lá no Canal 22. Mas é o seguinte galera, eu não colocaria muita confiança no Canal 22, e eu deixo isso bem claro pra vocês. Eu podia ficar aqui falando que eu confio no Canal 22 e tudo mais, mas eu mesmo tenho que ser sincero com vocês, eu não boto muita fé. É uma fonte que já acertou DLCs anteriores que chegariam no GTA Online, mas não dá pra levar isso muito em consideração, já que as DLCs do jogo quase sempre vazam antes pra qualquer um. O meu nível de confiabilidade nele é bem baixo, tanto é que essa é a primeira vez que eu tô falando desse tal Canal 22, mesmo sabendo da existência dele há bastante tempo. Então eu fico com um pé atrás pra falar desses vazamentos do tal Canal 22. O único motivo pra mim trazer essas informações hoje foi que essas imagens apenas parecem verdadeiras e seriam bem difíceis de manipular, então nunca se sabe né galera, vai que são reais, mas ainda assim vamos ficar com um pé atrás. Vale lembrar também que teve canal aqui no Youtube dizendo há bastante tempo atrás que GTA 6 não vai se passar em Vice City. E eu peço pra vocês que não sejam como os eleitores brasileiros que se esquecem das coisas rapidamente e lembrem-se bem dessas palavras e de quem disse elas. Ao contrário disso, eu acredito de verdade que GTA 6 deve se passar em Vice City, talvez até São Francisco que poderia voltar como São Fierro como era lá no GTA San Andreas, não só pelas provas dentro do jogo como eu já mostrei há tanto tempo, mas pelo fato de ser a única cidade que não apareceu no universo HD da franquia até hoje. Mas enfim galera, esse foi o vídeo, comenta aí, você bota fé nessas imagens? Será que são mesmo de GTA 6 ou apenas fakes muito bem feitos? Comenta aí embaixo e esse foi o vídeo galera, se você gostou não esquece, deixa seu like, adiciona o vídeo aos favoritos, compartilha com o pessoal por aí, acompanha as páginas do canal, baixa a extensão gratuita e inscreva-se pra não perder nenhum vídeo novo. É isso aí pessoal, valeu por assistir e a gente se vê no próximo vídeo, falou então, até mais moleques. Transcrição e Legendas Pedro Negri